Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos ao meu canal. E dessa vez eu vou trazer pra vocês uma opinião, minha opinião, né, sobre a revista Mistério Retro número 9, edição de segundo aniversário. Essa belezinha aqui, olha que capa linda, bordô, capa de comemoração dois anos, aqui tá o nome do pessoal que faz os artigos, especial com duas noveletas, tem menos conto, mas tem duas noveletas, mas ela é uma revista gordinha também, tá, gente? Tem aí 150 páginas, muito deliciosa. Eu vou abrir essa revista falando, na realidade, dos artigos, dos artigos que estão aqui, na capa. Literatura Feminina e Novas Perspectivas, escrito por Úrsula Antunes e Lucas Marquette. Eu acompanho o trabalho da Úrsula já há um tempo, as coisas que ela coloca no Instagram dela, que é o Caros Livros. E, gente, a Úrsula é uma pessoa que tem conteúdo, ela fala porque ela estuda, ela fala porque ela sabe, além de ser uma escritora muito boa, ela levou o prêmio Grand Abert, ano passado, no quarto prêmio Abert, com um conto fantástico. É uma das revisoras mais bem faladas, então quem quiser revisão, procurem ela. Só não sei se ela vai ter tempo, porque já me falaram que ela também anda bem sem tempo. E o Lucas Marquette também é um cara, eu conheço menos o trabalho dele, mas é um cara que eu vejo quando ele está falando, ele está falando com conhecimento. Então, é um artigo bem interessante. Na coluna da Agatha Christie, que é escrita pela Cristal Siqueira, que é uma pessoa que eu respeito, é uma pessoa que escreve, que fala. Para mim, ela e o Tito, aqui no Brasil, elas estão os tops, os tops sobre Agatha Christie. Está fantástico, o artigo dela é Um Rosto na Multidão e Esqueletos no Armário. E o outro artigo que tem aqui é do Marcos, meu amigo Marquito, Marcos M.L. é o Diálogo, o Slasher Italiano e as revistas da Mistério Retro. Eu leio os artigos do Marcos pela internet, fora em blog, ele escreve para vários sites, e eu acho os artigos deles fantásticos. O Marcos, ele é muito apaixonado pela boca do lixo aqui de São Paulo. Aliás, ele é a pessoa que eu conheço que mais ama São Paulo, sem morar em São Paulo. Nem os moradores aqui de São Paulo são tão apaixonados pela cidade quanto ele. Ele realmente é fanático mesmo por São Paulo. Apaixonado. E eu já falei para ele que toda vez que ele tem oportunidade, ele vem para cá. Eu já falei para ele, Mingo, já tenta arranjar um emprego por aqui, aluga um apartamento, que eu acho que vai sair mais barato do que você ficar vindo toda hora para cá. E ele vai fazer isso, eu tenho certeza que logo, logo ele consegue mudar para São Paulo. Ai, esses mosquitinhos chatos. E é isso, gente. Os artigos da Mistério Retro, gente, eu encaro não apenas como uma coisa que você vai ler e vai deixar não em caro com conhecimento. Eles podem ser utilizados como pesquisa para qualquer coisa. Eu, principalmente, uso os artigos da Cristóvão Siqueira quando eu vou escrever alguma coisa que eu quero que esteja mais ou menos relacionada com a Agatha. eles foram usados como pesquisa no curso do título. Tá, gente? É muito legal, muito legal. Já vou falar do curso do título para vocês. Vamos falar um pouco dos autores dos contos, tá? E das noveletas. Eu não vou falar dos contos em si, muita coisa, porque as resenhas estão lá no Instagram. Vocês vão conhecer, mas eu quero falar um pouco dos autores. Primeiro, eu quero destacar três autores que eu já conheço do trabalho. São autores que eu já li muita coisa. O Everaldo, que ele tá aqui com o conto Fumaça de Cigarro e Sangue, ele escreveu o conto Capita Caoli e a Besta Fera que eu amei, amei. Eu acho que dá mais para a noveleta. Eu amei. Tem em físico. Não sei se ainda tem, mas tinha lá na Amazon, no e-book. Ele foi roteirizado, se eu não me engano, por uma galera da faculdade. Everaldo, se eu estiver falando alguma merda, você comenta aqui o certo, por favor, mas se eu não me engano, ele foi roteirizado. E esse conto aqui, quando eu comecei a ler, eu até coloquei lá no... Gente, o que é isso? O que é isso? Aí você vai lendo, você vai se tocando o que é, o que tá acontecendo. E é um conto estilo Noir que me fez lembrar os personagens do Pica-Pau. Lembra o Pica-Pau? Que tinha aqueles personagens que eram detetives, ficavam fumando, com a perna em cima da mesa. É aquele clima, gente. Aquele clima é um clima bem gostoso, bem divertido. Eu gostei demais, demais desse conto. Também eu quero falar do Ate Sérgio, tá? Ele traz o conto A Carga. E esse conto, ele mexeu muito comigo. Uma, porque acontece em alto mar, dentro de um navio. E não dá pra ver terra. Eles estão bem no alto mar mesmo. E eu tenho sério problema com isso. Gente, só um minuto. Eu tenho sério problema com isso. De alto mar e tal. Mas eu gostei bastante. Gostei muito, 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 muito. Aqui, ele comentou lá na resenha que eu fiz, tem muito da experiência dele em navios e os demônios dele. Fantástico. Um outro autor que eu quero comentar que eu já conheço, acho que é o autor que eu mais conheço desses que estão na revista, que é o Marcelo Augusto Galvão. Ele traz o conto Um Dia da Caça. que o começo, quando eu comecei a ler, assim, o primeiro que eu falava e eu falava e ele nos leva para o mundo que me fez lembrar do Second Life. Eu ainda não sei se tem esse jogo, mas é um jogo que eu tentei jogar, mas como o meu computador não era de gamer, foi difícil, mas eu cheguei até a fazer cadastro lá, jogar um pouquinho, mas ele travava. E as pessoas que eu conhecia que jogavam me contavam as coisas e eu realmente me senti naquele jogo. Ou no Clube Penguin de uma maneira mais infantilizada, porque o Clube Penguin é um pouco dessa pegada de uma vida dentro da internet e vários mundos, porém, tem um puta diferencial nesse ponto, tá, gente? A maneira como você entra nessa realidade virtual é muito diferente, é um ponto futurista, tá? Como muitos outros que o Marcelo escreveu. E, gente, eu sou apaixonada pela escrita do Marcelo. A única coisa que eu acho que eu não li ainda do Marcelo foi a noveleta que ele escreveu para a editora Draco que saiu numa coleção. Foi a coleção negra que chama? Não lembro. também tem o conto que abre a revista, que é o conto A Sétima Vítima da autora. Eu vou tentar pronunciar o nome dela, não sei se vai sair. É N. Van de Beidle. Acho que é isso. É N. Van de Beidle. Eu acho que é isso, né? Gente, minha digição é horrível. Desculpa se eu tiver pronunciado errado a N. E é um conto que traz para a gente uma nova perspectiva de quem que é Jack Estripador. E quando eu comecei a ler o conto, eu fui levada a achar que era uma pessoa. Quando terminou o conto, ela me revelou um outro assassino, porém, porém, na realidade, eu comecei a suspeitar de todo mundo aqui no livro. Eu ainda fiquei com uma pintadinha de dúvida se era mesmo ou não. Tudo leva a crer que era aquele lá, mas ainda havia uma possibilidade de ser outra pessoa. Então, N. Parabéns. Um conto muito, muito bom. maravilhoso. Os outros dois contos que eu quero comentar é o do Gutenberg Lauer e o do Ivan Castro. O Ivan, ele traz para a gente um conto que se passa no Egito. Você faz uma viagem para o Egito, você faz uma viagem para o mundo da arqueologia, para aquele lance de múmias. É incrível. que eu chamo Gato de Luxor. Gente, fantástico esse conto. Fantástico. Eu amei. Já o Gutenberg Lauer, ele trouxe para nós um conto que mostra que todo mundo tem, na realidade, um monstro dentro de você. Sabe aquele lance do médico e do monstro? Então, qual que é o gatilho que ativaria um monstro dentro de você? Eu já sabia a resposta antes de ler isso daqui, mas eu nunca tinha pensado direito sobre o assunto, mas eu já sabia a resposta. Eu sei qual que é o meu gatilho. Agora, e o de vocês? Vocês têm ideia o que faria vocês virarem um monstro? é... Nossa, foi fantástico, tá? Também tem o quinto conto da série do Dr. Cullum e as noveletas, gente. As noveletas. A Camila Pelegrini, ela vem com o vazio da cela cheia e o Eclair de Pimentel vem com o caderno de Pandora. São duas noveletas criadas no curso que o Tito deu ano passado, que foi um curso de 16 aulas, acho que foi 16 aulas, durou mais ou menos um pouco mais de dois meses. durante esse curso a gente teve aula teórica de técnicas de escrita, a gente viu algumas técnicas da Agatha Christie que era curso para criar noveletas como a Agatha Christie criou. E dentro de tudo isso, nossa, quando a gente começou a falar tá fácil, tá fácil, o Tito chegou com presentes para a gente. E que seriam esses presentes? Novos personagens ou novas situações. para mim, ele deu uma cacatua chamada Maricota que eu fiquei apaixonada por ela e criar coisas com ela. E assim, gente, se precisar de uma tutora de cacatuas eu me ofereço, tá? Por favor, pessoas, animais silvestres, eles devem ser livres, eles devem ficar livres. E se vocês tiverem algum com vocês ilegalmente vocês liguem lá para guarda civil, guarda meio ambiente lá para eles recolherem, eles readaptarem, para eles libertarem. Animais silvestres devem viver soltos. bichinho dentro de casa é cachorro, gato. No máximo, peixinho e esses peixinhos que não estão em extinção e no máximo ainda ratinhos, sabe ratinhos de hamster, ratinho branco, que são chamados de ratos de laboratório que são totalmente contra usarem animais ou coelhinho assim, são os animais legalizados para serem pets de estimação. Animal silvestre só se tiver a a a licença, sabe um anelzinho assim que é uma licença porque são animais que não podem voltar para o meio ambiente, tá gente? Então, mas se alguém aí quiser me dar uma cacatua que não possa voltar porque eu estou apaixonada, inclusive eu sonho com a maricota às vezes e ela andando pela minha casa me chamando de mãe. Andando. Porque vocês vão entender no final do meu conto. meu conto não, minha novela que não vai ser mais novela vai ser romance porque o Tito e a Adriana gostaram da história mas eles falaram Débora, transforma isso num romance e é um desafio que eu vou fazer logo, logo. Essas noveletas tanto da Camila quanto do Eclare foram criadas do mesmo modo que eu criei a minha, tá gente? Eu ainda não fiz as resenhas delas lá no Instagram mas esse fim de semana vai sair uma no meio da semana sair outra é que eu fiquei empolgada de fazer esse vídeo logo pra vocês e e trabalhar não e estar como telespectadoras do trabalho deles ver o que eles comentaram e ver o trabalho pronto é uma coisa maravilhosa eu não sei qual das duas eu gostei mais tá? Tem hora que eu gosto mais do da Camila tem hora que eu gosto mais do Eclare porque as escritas dos dois são diferentes e me agradam de modos diferentes tá? A história de ambos são maravilhosas então é esse aqui gente a revista Mistério Retro eu eu amei mesmo tá? eu acho que eu falei de tudo que eu tinha que falar sobre ela pessoal o Tito ele tá com um curso com um novo curso uma nova versão do curso é um curso pra criar um conto agora pra vocês participarem desse curso entra no site da sala do escritor que eu vou deixar aqui e comenta lá gente vão lá eu acho que vocês vão amar 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 comentar lá não se inscrevam lá vocês vão amar trabalhar com ele conhecer as técnicas da escrita começa acho que em abril mas tava vendo antes eles fizeram uma live tá a venda lá no instagram da sala do escritor tem depoimento se empenhe gente estudar é fundamental para ser um bom escritor quem quiser ler a revista Mistério Retro 9 como os números anteriores lembrando que eu participo da edição 1 4 e 8 e se Deus quiser de mais algumas por aí porque eu já mandei um monte de história pra ele não sei se ele aprovou e é só entrar no site do Catarse vou deixar aqui o link também na descrição tem várias recompensas tem várias recompensas tem recompensas de edição para autores então vocês vão lá procure as recompensas que mais adequa a vocês aí vocês podem comprar um como você pode comprar combos com outras tá gente e pra quem tem todas as revistas desde o começo a revista número edição número 9 2 anos ela vem com um box pra você guardar a sua caixinha mas é só pra quem tem todas tá gente ou então se você for comprar tudo de montão assim num combo vem o box de 2 anos fica bonitinha guardadinha lá em casa na estante eu tenho o box da primeira e tenho o box da segunda que é lindo também pra conhecer mais gente tanto aqui no meu site como no meu canal como no meu instagram eu falo bastante da retro e porque eu falo bastante da retro porque é um trabalho que eu admiro é um trabalho de altíssima qualidade que valoriza o que é nacional que paga pros seus escritores publicarem na revista e é um produto assim de qualidade gente o título é chato pra qualidade então tem que ser um bom trabalho é maravilhoso maravilhoso desde a capa da diagramação da qualidade do papel da entrega porque você não precisa esperar a campanha acabar tá lá as datas que ele coloca no correio se você comprar hoje daqui uns dias já tá seguindo pra você pelo correio ou se você morar em São Paulo é entrega em mãos e é isso gente tá aqui ó essa revista maravilhosa fantástica que vocês vão amar um beijo grande pra vocês fique com Deus sigam a galera leiam o que é nacional porque o que é nacional também é tão bom quanto o que tem lá fora às vezes até melhor e valorize o que é nosso tá bom um beijo grande tchau